Vamos agora então com as escalações dos times, começando com o Minas Tênis, que é o time mandante, né? François 20, Ferro 8, Maia 93, Ribeiro 30, Renato 9, Perifoente é o treinador, você vê a disposição tática da equipe ali do lado direito. Vamos para a escalação agora do Carlos Barbosa, time do Edgar Baldasso, Pedro Bianchini no gol 22, João é o 20, Richard 12, Pedro Rei 11 e Denner 7. Tá, e começa o jogo, toca na bola Carlos Barbosa com o uniforme escuro. Colou no meio, o Richard ajeitou para ele, Pedro Rei outra vez, limpou, que grande toque, que jogada em cima do goleiro, pegou o François outra vez. Já a terceira defesa que ele faz, hein? A bola acabou saindo, mas que jogada, ó, tudo certinho, é que ele não tá mais comigo, hein? François aqui é campeão olímpico dos Jogos da Juventude, né? Com o Brasil, teve participação na Argentina. Olha o chute, golaço! GOOOOOOOL! O Biel para o Carlos Barbosa. A bola, de repente, vai sobrar para ele, quer ver, ó, ele tenta o passe, corta mal o Renato, meio que ajeitou para ele, soltou a bicuda. Nenhuma chance para o François, aberto o placarum para o Carlos Barbosa, zero para o Minas Tênis Clube. E Paulinho japonês, olha lá. Exatamente o que você falou, Maurício, a intenção do Biel era fazer uma tabela de meio com o Rocha. Faltando 8,57 para acabar o primeiro tempo, 1 a 0, Carlos Barbosa na frente. Olha mais uma que vai roubar. Denner tocou, chute para o gol, espalma, François, agora ele pegou. Agora ele pegou, ele pegou muito bem, né? A gente vê, a equipe de Carlos Barbosa não aperta a primeira bola, Maurício, por quê? Porque se você começar a apertar, os pivôs de mano com os fixos da equipe do Minas. Olha a bola rápida, chegou, tentou um tapinha, o Pedro Rei perdeu mais uma, na cara do François, hein? Mais uma bola nas costas agora da segunda linha de defesa da equipe do Minas, né? O Pedro Rei fez um bom domínio, mas a finalização não foi tão boa. De novo o lance, ó, ajeitou bonito na corrida ali o Pedro Rei, mas na hora de bater. Vamos então para o segundo tempo da saída do Minas. E você com a gente, a hashtag LNF2021. Mais um lateral para o Minas. Bola no meio, o Ferro bateu, olha no contrapéu, ela foi para fora. Por pouco que não empatou o Minas agora, hein? Jogadinha ensaiada, ó. O Renato vem na primeira batida, o Ferro vem na segunda. 1 a 0 para cá. A bola, de novo, passa, entrou no pivô, girou, para fora! Agora está ganhando quase todas o Renato, hein? É, mas a equipe do Carlos Barbosa não estava fechadinha, né? Estava, como a gente fala, né? Pegou a equipe do Carlos Barbosa andando. De repente, defendeu o cara que vai passar lá por trás. Ensaiada, a bola rolada. Sobrou o chute para o gol! A bola saiu. Por pouco também não entrou. Que paulada que deu ali o Pedro Rei, hein? É, jogadinha ensaiada, né? Todo mundo esperando um chute mais aberto dos canhotos. Bola lançada para o Pedro, de pé em pé. Aí foi atrás também o passe para o Rocha, que perdeu. Vem o Minas. Olha aí, pintou empate! Perdeu! Inacreditável, Igor! O Maia deixou ele o gol, ele pisou na bola. Ela só deu um tapa. Eu não sei se foi na passada. Vê se tocou errado. Deu para o Fernando, é contra-ataque. Agora dois contra dois. Chegou, toque para o meio. E o Fernando bateu para fora! Ele e o Richard. O Richard não bateu, ó. Devolveu o presente. Falou, faz! O Fernando bateu. Isso é curto, Bruno. Recuou. Bateu para frente o goleiro. Está aí, termina a partida! Bateu para frente o goleiro. Obrigado.